E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, diretamente da obra de Rio Preto. Hoje eu vou dar uma dica rápida para vocês, pessoal, sobre paginação de parede, o revestimento. Essa parede que eu estou aqui, o fundo, é a parede da porta lá. Podem perceber que ela passa por cima lá. Quando a gente foi fazer esse banheiro aqui, pessoal, a paginação pedia essa peça começando inteira aqui e morrendo um recorte aqui, passando por cima da porta lá. Só que o que acontece? Se a gente fosse seguir a paginação com a peça inteira lá, o recorte no canto aqui ia dar um recorte bem pequenininho. Então ficaria muito feio. O que a gente fez aqui nessa parede como solução? A gente centralizou as duas peças e colocou dois recortes de tamanhos iguais. E passamos por cima da porta lá, a última junta da porta deu aqui, desceu o recorte aqui, ficou show de bola. Já nos outros banheiros a paginação foi diferente. Por quê? Porque a gente vai adequando a paginação de acordo com a necessidade de cada ambiente. Nesse ambiente aqui, a melhor paginação possível é essa que vocês estão vendo. Dois recortes iguais, duas peças centralizadas. Eu vou mostrar pra vocês como ficou no banheiro que o Davi fez, pra vocês terem uma ideia do porquê que o Azulejista tem que saber o que está fazendo e dar soluções pros clientes. Aqui a solução foi melhor que a paginada. Então o cliente aceitou, a gente fez. Vou mostrar pra vocês como ficou no do Davi. O Davi fez agora. Esse aqui, pessoal, é o banheiro que o Davi tá fazendo. O Davi tá ali. A paginação dessa parede aqui, que é a mesma parede da porta, como vocês viram no outro banheiro lá, já ficou diferente. Por quê? Porque aqui a gente conseguiu colocar duas peças inteiras saindo da quina da porta. Então aqui deu acabamento na quina. Aqui a peça chegou inteira naquele canto. Ela rodou por cima da porta, como vocês podem ver. E chegou praticamente inteira aqui também. Aqui a gente tirou só um pedaço dela. Ela chegou praticamente inteira. Então a paginação dessa parede ficou diferente daquela. Ficou bem diferente. Ficou praticamente duas peças inteiras lá, um recorte grande aqui e praticamente uma peça inteira aqui. Então, pessoal, a dica é, quando você for fazer o ambiente, você tem que ir adequando a paginação de acordo com o que o teu ambiente pede. Então, se for dar um recorte muito pequeno na ponta da parede, é melhor você dividir a parede com peças centralizadas, jogar um recorte grande pra cada lado, do que começar com a peça inteira de um lado só e dar um recorte muito fininho, que aí fica muito feio. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida aí do canal Azulejista. Azulejista e, em breve, mais dicas pra vocês direto dessa obra aqui de Rio Preto, que também é a obra que nós estamos gravando as novas aulas do curso Azulejista.net. Esperamos os interessados aí. Entrem em contato com a gente pelo telefone ou cliquem direto no link do site e vocês já vão estar fazendo o curso com a gente lá. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos. Curtam, compartilhem os vídeos, deixem seu comentário. Um novo comentário se torna uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Tchau.